E olha esse vídeo aí, olha o presidente ali, olha o presidente ali no meio do povo, no meio do povo, não tá em palanque, não tá em palco, não tá distante O presidente tá no meio do povo, olha só, vitória, sem vitória gente, olha só a fileira de motociclistas, olha os carros parando Para cumprimentar o presidente, eles querem fazer o povo de besta, é esse povo que eles estão tentando fazer de besta É esse povo que a Globo tá tentando manipular, é o povo, e quanto mais a Globo bate, quanto mais, igual a Bolo, quanto mais a Globo bate E quanto mais aqueles de capa preta batem, olha o presidente ali no meio do povo Quanto mais a esquerda bate, mais o presidente cresce, porque o povo não é cego não, o povo não é besta não O povo tá vendo tudo isso que tá acontecendo, e tá vendo sim a melhora do nosso país Como é que o povo vai querer voltar atrás? Aquilo que chamavam de Bolsa Família agora é auxílio Brasil, uns 600 reais Bolsa Família é de 100 reais, agora o auxílio é de 600 O combustível é o mais barato do mundo Os alimentos, cadê a cenoura? A cenoura que tava a 10 reais, agora tá a 3 Eita Bolsonaro arretado, porque quanto mais baixa o preço dos combustíveis, mais o preço dos alimentos baixa Os caminhoneiros sendo socorridos pelo presidente, até os taxistas sendo socorridos Eita Bolsonaro arretado, é esse aí, esse povo que tá tentando calar, não adianta não, olha só Eita, o presidente tá arretado, no meio do povo, no meio do povo No meio do povo Diferente do nove deles, que tem medo do povo e leva louvada, meu nome, o dedo leva louvada Deixa aqui nos comentários essa opinião, até a próxima, tchau!